Ouvido aqui para a mesa, os debatedores agora da mesa sobre blockchain, queria chamar o Percival Lucena, pesquisador da IBM, gostaria de chamar também o Fernando Martins, cientista, temos dois cientistas aqui na mesa, e o Rodrigo e a Felice dos Santos, diretor da Cantagalo, para compor a mesa sobre blockchain. Opa, por favor, pode ficar aqui. Já tem até um bloquinho para você... Tem a cola que você deixou pronta aqui. Bom, gente, boa tarde. Prazer enorme ter vocês aqui no painel da Startagro, no laude da Plant, da Plant Project. E a gente decidiu fazer esse painel sobre blockchain porque, se não for o principal assunto de todas as rodas de tecnologia para o agronegócio, está certamente entre os dois, três, que acabam se conversando de alguma maneira, que é a inteligência artificial, a internet das coisas, e o outro é a blockchain. Então, a gente ouve falar a todo momento de blockchain no agro. Essa era uma discussão, uma palavra que foi muito utilizada. A gente está lendo, está ouvindo, primeiramente em outros setores, como de fintech, como o setor financeiro, o setor de bancos. A gente, na mídia especializada, ouvia falar muito. Em tecnologia, de uma maneira geral, e, mais recentemente, no agro. Então, a gente preparou esse painel que a gente já vem discutindo nas nossas plataformas, na Startagro e também na Plant Project. A gente também já fez uma longa reportagem recentemente abordando o que é o blockchain e como ele vai transformar a agricultura. E, para discutir, nós reunimos aqui dois cientistas que estão com experiências profissionais muito qualificadas e lidando diretamente com o blockchain, que é o caso do Percival Lucena como pesquisador da IBM. E a IBM vem se colocando como uma player superimportante na questão da educação sobre o blockchain e também na adoção, no desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. E o Fernando Martins, que também é um cientista, tem várias patentes registradas. 27? Estou lembrando bem. Foi presidente da Intel no Brasil, passou pela Agrotools, hoje ele é conselheiro também de várias empresas e ele também consegue ter uma visão muito clara de como tratar a informação, de como lidar com uma grande massa de dados, extrair a inteligência e o uso do blockchain nessa questão. E temos aqui o Rodrigo e a Felice dos Santos, que têm um histórico muito sólido na área de agricultura, é produtor, investidor, e hoje trabalha diretor da Cantagalo. Então, ele também tem muita visão de mercado também, tanto de tendências como também de mercado, de para onde está isso, e tem já um projeto de utilização na linha de cafés orgânicos, que você vai contar um pouco aqui para a gente. Então, eu queria deixar aqui o papo bem aberto. Vocês, quando tiverem uma pergunta, quiserem fazer alguma pergunta, é só dar um toque. Eu imagino que deva ter mais um microfone disponível aqui. Não temos? Bom, mas está pertinho aqui. Então, vamos lá. Para abrir a conversa aqui, eu vou jogar uma primeira pergunta para o Percival. Percival, afinal de contas, o que é blockchain na prática e como ele funciona? Obrigado. Obrigado, Cleiton. Bom, o blockchain, acho que muita gente já sabe, ele nasceu com o bitcoin, na questão de moedas digitais que permitiam que pessoas pudessem fazer transações de transferência de dinheiro utilizando a internet. Só que é uma tecnologia mais ampla que permite não somente registrar transações de dinheiro, mas qualquer tipo de informação de uma maneira que seja segura, autêntica e que esteja disponível. Então, por ser uma tecnologia nova, ela permite que a gente faça algumas coisas que as tecnologias anteriores dos sistemas de transação, de bancos de dados, não permitiam. Como, por exemplo, permitir que a informação que esteja lá seja uma informação que seja não mutável, você armazena uma transação no blockchain, não importa, eu sei quem está fazendo aquela transação, e eu garanto que aquela transação foi criptografada e que eu sei quem realizou aquela operação. Então, a partir do momento que você cria essa tecnologia nova, você permite uma série de aplicações dentro da indústria e o que a gente está explorando agora é como a gente pega essa tecnologia que surgiu com as moedas digitais e utiliza para oferecer, dentro da agricultura, transações de garantia de qualidade de produtos, de originação de produtos e até mesmo, por que não, comercialização de produtos dentro de uma plataforma segura. Perfeito. E vocês contam um pouquinho também como estão os projetos hoje, quais são os projetos? Vocês tinham um projeto desenvolvido com a BRF, com o Carrefour, tinham um teste nessa linha, vocês também agora têm com a Solimftec. Dá um panorama, por favor, dos projetos. Cleiton, foram feitos vários pilotos, e alguns pilotos já estão tendo algum resultado, que, basicamente, o objetivo desses pilotos é a questão da rastreadibilidade dos alimentos. Então, sistemas de rastreadibilidade já existem há algum tempo no mundo, e alguém pergunta, mas por que usar o blockchain em um sistema de rastreadibilidade? O que o blockchain está trazendo de novo nesses sistemas de rastreadibilidade? Ele está, basicamente, garantindo que aquela informação que está sendo colocada, ela tem uma identidade digital por trás dela, ou seja, tem toda a questão de eu saber que aquela informação é autêntica, ela é real e ela está disponível para a pessoa certa no momento certo. Então, isso está sendo utilizado, por exemplo, no caso da BRF, que foi um case que a IBM trabalhou, na questão do rastreamento de lombo suíno. Então, basicamente, garantindo que, desde a fazenda até o consumidor final, todos os passos são registrados no blockchain e estão disponíveis para serem autenticados, conferidos, validados, seguirem o compliance do que a indústria exige durante toda a cadeia. Não somente isso, mas também está sendo aplicado agora na parte de produção de produtos orgânicos, que eu acho que o Rodrigo vai conversar com a gente um pouco, e também na parte de classificação de grãos de café. Então, o blockchain está sendo utilizado como uma tecnologia por trás desses processos, que permite, como você criar, tipo, um selo digital, que garante que aquela informação que está sendo processada lá está sendo armazenada de maneira segura e confiável para quem precisa. E, Cleiton, só para complementar, muita gente pensa no blockchain como essa coisa completamente diferente. Na verdade, é um banco de dados distribuído com uma diferença. Ele não tem uma entidade central de certificação. Então, você imagina o seu cartão de crédito, a Visa, ela é uma entidade central de certificação. Quando você chega para comprar uma coisa num boteco, você apresenta o seu cartão Visa, a Visa garante. Então, nesse caso, a diferença do blockchain é que você não precisa ter uma entidade certificadora que a gente chama de Central Route of Trust. Essa é a grande diferença do blockchain. Então, o sujeito que está produzindo, está produzindo café orgânico, por exemplo, ele começa a fazer as anotações, os seus pulverizadores vão fazendo as anotações no blockchain. E, quando esse café for eventualmente vendido através de uma distribuidora, cooperativa, etc., esses dados que vão estar já pré-anotados, eles vão ter uma confiança, uma confiabilidade que é garantida pelo blockchain, não necessariamente por uma associação dos produtores de café orgânico ou alguma associação que vai cobrar um pedágio. Então, na verdade, essa é uma das diferenças que eu sempre gosto de ressaltar na definição do que é o blockchain, porque você tem vários sistemas de bancos de dados distribuídos ao longo da história. É a grande diferença esse Route of Trust, não é, Percival? Sim, a questão da que a gente fala de confiabilidade, em quem você confia? Ou você confia no intermediário ou você confia no blockchain. E por que você confia no blockchain? Porque toda a informação que está no blockchain, ela tem uma assinatura digital sobre aquela informação associada a uma identidade. Então, você não precisa mais confiar somente em uma marca. Você pode confiar que aquela cadeia está sendo certificada e auditada através de identidades digitais que estão no blockchain. E, aproveitando então, Rodrigo, queria passar a palavra para você. A partir dessas duas observações, dessas duas visões aqui do Fernando e do Percival, você está em uma empresa agora também desenvolvendo um projeto, aplicando um projeto de blockchain na área de cafés. Como é que é isso? Como é que está funcionando? Na verdade, a gente está fazendo para grãos, não só para café, para soja, milho. O nosso modelo visa massificar a produção orgânica de grãos para atender a demanda de proteína animal, especialmente frangos, porcos e gado, que é o setor de alimentação humana que mais cresce no mundo, alimentação orgânica e saudável. É um setor que cresce, para quem não sabe, acima de 18% ao ano, nos últimos oito anos, em qualquer lugar do mundo. E o Brasil ainda não figura nem entre os 30 maiores produtores de comida orgânica no mundo. Então, uma oportunidade, é mais uma oportunidade para o agronegócio brasileiro, e a gente está se predispondo a organizar isso. Para poder organizar isso, como eu, pessoalmente, estou envolvido com tecnologia nos últimos quatro anos, a gente se juntou com a IBM e com a Solifintech, que é, de longe, uma das maiores empresas do mundo em telemetria e IoT, internet das coisas. Ele já tem a plataforma que funciona e é a melhor do mercado para capturar as informações dos equipamentos, ou seja, plantadeiras, pulverizadores, colhedeiras nas fazendas ao redor do Brasil e de sete ou oito outros países, inclusive nos Estados Unidos. Então, o que a gente fez foi, com o apoio da IBM e o Percival, eu queria agradecer publicamente a IBM e a Solifintech, porque sem eles não seria possível, porque eu entendo absolutamente nada de blockchain. Tenho até vergonha de estar aqui, na verdade. Mas eu aprendi muito com eles sobre a confiabilidade na tecnologia e como a gente pode aplicar isso para o nosso dia a dia. Porque eu nasci em Mato Grosso, eu estudei na FEI, que é a faculdade em frente à igreja, lá de Cuiabá. Então, a gente não aprende essas coisas bonitas e importantes que os caras aprendem aqui em São Paulo. Então, é importante lidar com gente desse nível. Só que a gente que é do campo, a gente sabe o que dói e o que a gente precisa resolver. E como a tecnologia resolve isso, foi justamente o que a gente identificou em conjunto, as seis mãos com a IBM e com a Solifintech, que é a demanda do consumidor final de querer saber a origem do grão. Então, hoje a gente tem uma plataforma já em teste, para que todo mundo saiba. É a primeira do mundo que está testando o insumo agrícola, desde o fertilizante da semente, sendo aplicado em qualquer talhão de qualquer fazenda no Brasil, até o produto final entregue em qualquer lugar do mundo. Então, a gente está criando essa plataforma. Já existe um aplicativo de celular que foi criado em conjunto, já com toda a tecnologia de blockchain, registrando cada etapa da cadeia. O que quer dizer cada etapa? A variedade de semente plantada em um talhão de uma fazenda no interior de Mato Grosso, ou de Goiás, vai em tempo real para essa plataforma, para um aplicativo de celular que o consumidor na Alemanha vai conseguir saber. Então, isso é altamente inovador, isso nasceu no Brasil, é 100% brasileiro. Se Deus quiser, nos próximos meses a gente vai poder lançar para o mercado mundial. Acho que tem uma questão importante disso que o Rodrigo fala, Fernando, que é a questão do consumidor. A gente teve um episódio, ano passado, da carne fraca, que foi uma questão que causou um dano de imagem terrível e, em grande parte, por desinformação. Ou seja, também aqueles produtores sérios ou frigoríficos não tinham como provar que a carne deles era correta. Enfim, acho que se aplica muito casos como esses. Aplica muito. A questão da carne fraca, ano passado, simplesmente não existe um mecanismo de proteção de marca. Você vê um pedaço de carne na bandeja e você imagina o pior cenário possível de produção daquilo. Você não consegue rastrear. Esse objetivo de ter essa informação na ponta da cadeia, ele exige essas três tecnologias que você citou. Ele exige, primeiro, que o dado circule, mas primeiro que o dado seja capturado. Então, a primeira coisa, eu tenho a internet das coisas, eu vou ter balanças, eu vou ter todos os dispositivos no trato cultural, no manejo daquela carne, trato veterinário, etc. Tudo aquilo sendo anotado pela máquina, que vai ser o aplicador de vacina digital, por exemplo, ele vai anotar no blockchain de uma maneira forense, que é fiduciária, verificável e tal. Esses dados circulam pelo blockchain e, lá na ponta, você consegue implementar AI. Então, essa visão de ter inteligência artificial no agronegócio depende dessas outras duas tecnologias. Isso é tudo muito conectado. Quer dizer, o pessoal fala, como é que eu vou gerar demanda para o meu negócio de internet das coisas, o sujeito que vende um componente, etc. Isso depende do blockchain. E a demanda do blockchain depende de você ter dispositivos. Mas o objetivo final de trazer essa informação para o consumidor, eu acredito que nós vamos ser a última geração que vai ter comido uma salada de tomate no almoço sem ter noção do trato cultural, do resíduo de agroquímico, enfim, do que foi que você comeu. É uma coisa absurda você pensar medicina sem exames. Hoje em dia, você vai no médico, a primeira coisa que ele prescreve são dados. Vai até o fleurímetro e traga dados. Já na agricultura, é uma questão de fé, praticamente. O que é esse tomate? Parece que está bom. Infelizmente, você não tem... Hoje, a gente olha aquela foto dos... Eu tenho uma foto de uma apresentação que eu faço com aquele melão perfeito, aquele pêssego maravilhoso, um tomate. Não tem nenhuma minhoquinha saindo de nenhum desses. Não tem um indicador de organicidade, aquela minhoca viva ali. Mas esse dado, eu acho que é importantíssimo e nós vamos ter a descomoditização como uma consequência. Os produtos com dados, na internet das coisas, você vai ter uma saca de café normal e uma saca de café não comódite com dados. Essa descomoditização vai trazer valor para o produtor e para o consumidor também. Essa parte de descomoditização, Fernando, ela é superimportante, porque hoje você chega no supermercado e você pelo menos sabe o tipo de carne que você está comprando. Agora, você vai lá e pega um grão de bico. Aquilo é um grão de bico com alta proteína ou é um grão de bico que é 90% água? Então, isso, em termos para o produtor, faz toda a diferença, porque hoje em dia não existe uma questão de meritocracia de um produto ruim ou o produto bom. Existe muito a questão do commodity, tudo é igual. Então, a partir do momento que a gente consegue registrar essa informação sobre um tipo de grão específico, você consegue criar um valor imenso para o produtor de estar segmentando num mercado que tenha alto valor e não estar produzindo uma coisa de baixa qualidade e poder diferenciar o que é bom e o que é ruim. Essa é justamente a nossa visão. não tem a ver só com produtos orgânicos ou saudáveis, é entregar essa experiência para o produtor, que é uma demanda que já existe. O mercado não cresce tanto. A gente costuma dizer, a gente aprendeu há cerca de dois anos, que o principal driver para essa mudança das próximas gerações é a mãe. Porque a mãe, nos principais países envolvidos, e eu vou usar como exemplo, Dinamarca, que vai ser o primeiro país que decidiu que até 2023 eles vão ser 100% orgânicos. Toda comida do supermercado vai ser de origem orgânica. Estados Unidos, Alemanha, França, Itália são os principais consumidores. Em todos esses locais, já acima de 40% da população compra produtos orgânicos para os seus filhos e para eles próprios ainda não, porque ainda é muito caro. Mesmo em países desenvolvidos. Qual é a oportunidade para o Brasil massificar, como a gente fez no caso da proteína animal nas últimas três décadas, para que o fornecimento de ração animal rastreada, de ração animal de origem vegetal totalmente rastreada e de boa qualidade, venha daqui, porque isso não pode vir de outro lugar, por uma razão técnica. A conversão para a agricultura orgânica, para quem não sabe, demora de um a três anos de acordo com a legislação internacional. Se você converte um pasto que não utiliza químicos para tratamento de braquiária ou de pastagem comum, você pode ser certificado para vender em qualquer mercado o prêmio do mundo. Você captura um prêmio de cerca de 150% a 180% sobre o preço da comode. É muito dinheiro. Isso quer dizer uma soja que vale R$ 60,00 por saca. Em Mato Grosso, você consegue vender a R$ 100,00 por saca. Você fala isso para qualquer produtor do mundo, ele chora de emoção. E é isso que a gente está devagar e com todo cuidado, catequizando os grandes empresários agrícolas do Brasil, porque todo mundo acha que isso também é uma questão romântica. que tem que ser de pequenas propriedades de 30 a 40 hectares. Não é o caso. O grande produtor de 20 mil hectares pode converter 2, 3 mil hectares e fazer uma transição planejada. E uma coisa é você produzir valor e outra coisa é você mostrar e ter esse valor reconhecido. Então, acho que o blockchain entra como essa ferramenta no meio para justamente dar a confiabilidade daquelas transações, porque não adianta você produzir alguma coisa boa. Você tem que ter a questão da confiança. E a confiança está na informação segura, na informação auditável e naquela informação reconhecida em um padrão internacional. Então, acho que o blockchain serve como plataforma justamente como enabler, como uma tecnologia que está aí para justamente trazer a transparência nesse processo da ponta, desde o campo até o produtor final. Mas agora tem uma pergunta, uma dúvida minha. Eu vou fazer essa pergunta para o Fernando. Fernando, o blockchain é para quem? Quem pode usar? Isso é acessível para qualquer produtor? Quando? Como? É sempre que tem que usar blockchain? Como é que é? Olha, qualquer banco de dados distribuído, se você conseguir estabelecer uma entidade central de confiança, ele acaba sendo mais economicamente viável do que o blockchain. A Visa, por exemplo, hoje opera com o banco de dados tradicional, porque eles são a certificadora e existe um custo operacional de se usar o blockchain. Toda a parte computacional de calcular o hash, etc., você tem um custo. As transações têm um certo custo maior no blockchain para você poder fazer essa distribuição e tudo mais. Então, isso é um fato. Para quem é o blockchain? Eu acredito que o blockchain é muito para as máquinas, na verdade. Se eu tenho um pulverizador, esse pulverizador vai agora anotar no blockchain todo aquele trato cultural que ele fez. Assim como o odômetro do seu carro é sua propriedade, o que foi feito na fazenda é propriedade do fazendeiro. Ele é o produtor, ele sabe, etc. O odômetro do seu carro, você é dono daquilo, mas você não pode mudar. O fazendeiro fez um certo trato cultural, ele é dono daquele dado, ele vai guardar aquilo, ele vai compartilhar com quem quiser, mas a natureza fiduciária e forense daquele dado é da máquina. Então, eu comprei aqui, eu tenho uma máquina de um fabricante reconhecido, esses dados vão ser garantidos pelo fabricante. Assim como o odômetro, você comprou um carro da Ford, ele é preciso, garantido pela Ford. Você vai ter John Deere, CNH, todos os que vendem lá no AgriShow, Jato, Agrícola, etc., com essa capacidade. Então, o blockchain é para as máquinas, ele não é para o agricultor pegar uma planilha e escrever, quer dizer, dados que seriam impossíveis circular de forma manual, vão passar a circular, porque o blockchain vai falar com a máquina dados por metro quadrado. Aí é a internet das coisas. E aí entra a internet das coisas. Então, o blockchain é para as máquinas. Agora, do ponto de vista de acessibilidade, o valor que isso vai trazer, como o Percival falou, da descomoditização, vai ser muito maior do que o custo. Então, toda essa coisa de internet das coisas, de transformação digital, isso tudo ocorre por uma razão única, forças econômicas. Todas essas forças, não é orgânico porque é bonito, é orgânico porque é mais economicamente viável, tem um retorno, uma margem maior para o agricultor, tem um valor maior para o consumidor, e isso tudo requer uma tecnologia. E esse blockchain é para quê? Ele é para essa nova economia agrícola digital, simplesmente. Então, isso é um insumo, assim como, puxa vida, anos atrás, uma coletadeira digital, autonômica, que dirige sozinha. Nossa, isso aí é muito caro. Para quem quer isso aí? Isso aí é para o cara que quer ter mais margem na produção de soja. Então, essas tecnologias, quando a gente pensa assim, nossa, no início vai ser só para os grandes. Eu acho que não. Eu acho que muito pelo contrário. O sujeito que é pequeno, ele vai conseguir se plugar num blockchain de uma plataforma IBM, por exemplo, usando o sistema da sua LymphTech, que vai estar em uma máquina que ele comprou, e o pequeno e o médio vão ter acesso a essas tecnologias que vão ser desenvolvidas pelos grandes. Mas você vai ter agora a acessibilidade ao pequeno e ao médio para que ele se descomoditize também. Eu estive conversando com um sujeito, Mauro Lúcio, que era um produtor de tomate. O cara falou, cara, eu faço tão bacana dentro da porteira, quando sai é um tomate qualquer. Eu queria que a pessoa que comece aquele tomate que achou bom, na semana seguinte procurasse pelo tomate do Mauro Lúcio. O cara é médio, mas só vai conseguir fazer isso quando esses dados circularem por um blockchain. Quanto mais dados circulam, mais barato fica. Então, tem uma equação econômica também. A questão da confiança, que o Fernando está falando, é importante, é outro aspecto fora a IoT. Eu dou um seguinte cenário. Há 20 anos atrás, se eu podia andar na marginal aqui a 120 por hora, tinha que ter um guardinha lá com um radar para te pegar. Hoje tem uma série de radares aqui e o compliance se tornou uma coisa obrigatória. Não passa pela cabeça de ninguém sair andando aqui pela marginal a 160 por hora e achar que o radar não vai te pegar. A mesma coisa acontece quando você tem um processo de produção no blockchain. Com as identidades digitais, você tem sempre uma reputação de uma informação que é colocada ali dentro do blockchain. Então, como a identidade sua está em jogo, a identidade dos técnicos agrícolas, dos técnicos que fazem os exames de laboratório, está armazenada no blockchain, você tem uma responsabilidade maior em toda a cadeia. Então, a fiscalização automática que ocorre nas transações do blockchain ajuda que os processos sejam naturalmente mais seguros do que um processo utilizando uma tecnologia tradicional que não tenha esse tipo de auditabilidade. Acho que tem um outro aspecto importante, um efeito, um impacto do blockchain, que é na questão financeira. Obtenção de crédito, custo do crédito, enfim, queria que vocês comentassem como é que isso pode, nas operações, nas transações, compra de colheita, enfim, Rodrigo, como é que isso pode afetar? Vou dar um exemplo de alguém que está aqui presente, o Renato, da BART Digital. Eles criaram uma plataforma que, utilizando o blockchain, visa digitalizar qualquer processo de crédito, inclusive com as garantias digitalizadas, com certificação digital, todas registradas em blockchain, para que bancos e seguradoras possam criar um rating para os produtores rurais, que é um enorme problema no Brasil. 67% do financiamento agrícola brasileiro vem de trade em outro setor privado. Então, é muita coisa. E a inadimplência ainda é muito grande, não tem nada a ver com a qualidade dos produtores, muito longe disso, mas tem a ver com a qualidade do processo de concessão de crédito. Para te dar uma ideia, é um dado que o Renato pode explicar melhor que eu, o registro de uma garantia em um cartório para concessão de crédito para um produtor de soja no interior do Brasil chega a levar 120 dias. Ou seja, do dia que eu me interesse em tomar dinheiro de alguém até o dia que eu recebo o dinheiro, são quatro meses. É uma eternidade nos dias de hoje. Coisa que, com IoT, blockchain e com várias tecnologias hoje disponíveis, você não precisa passar por isso. Qualquer banco no mundo deveria ser capaz de acessar a qualidade de crédito, inclusive o histórico, de qualquer produtor rural ou qualquer ser humano. Porque hoje ninguém nem não tem um documento ou não tem algum registro de algum tipo em algum lugar do mundo. Basta ser ir para os Estados Unidos que você é tão verificado quando chega que você tem medo que eles sabem toda a sua vida. Então, isso é uma coisa tão simples de resolver, mas que a gente ainda está engatinhando no agro e essa questão da concessão de crédito, obviamente, no longo prazo, vai resultar em taxas mais baixas, porque a gente ainda é, infelizmente, extorquido e assassinado por todos os agentes financeiros, com frequência, a cada safra. Então, tudo isso vai reduzir custo e vai aumentar a eficiência. A BART se propõe com a solução deles, que eu acredito muito, acho excepcional, a reduzir os 120 dias para 7 dias. Mas que sejam 30. A gente quer ir para 25% do tempo, imagino que isso reduz de custo em mão de obra dos bancos e em toda a cadeia de concessão de crédito do agro brasileiro. E, Cleiton, só complementando, concessão de crédito, importante, seguro, agrícola, mas ainda absurdo. Hoje, o Brasil, acredito que uma estatística que eu tenho, 11% da produção brasileira é assegurada. Significa que o resto dos produtores são especuladores e realmente confiam em Deus. Pega o terço e espera que chova. É um absurdo comparado com os Estados Unidos que 84% da produção agrícola é assegurada. Por que essa diferença? Porque os dados não circulam. Se você é uma seguradora e o produtor aproxima o que era um seguro, você tem que assumir que aquele é o produtor mais picareta do Brasil na sua precificação de risco. E isso ocorre por quê? Porque o dado não circula. Simplesmente, eu não consigo, não existe um crédito scoring, não existe um mecanismo para observar esse produtor ao longo do tempo e falar, olha, esse produtor aqui é um cara sério. nas últimas 10 safras ele produziu, nas últimas 5, 45 sacas por hectare em média. Então, o seu risco é relativamente baixo. Então, agora, no outro palco ali, o Agrotools está falando do conceito AgFintech, que é justamente isso. Como que eu uso dados, Big Data, toda essa circulação de dados, não só pelo blockchain, mas também o censuramento remoto para qualificar um produtor em geral o que a gente chama de seguro paramétrico. A Singenta, na Argentina, tem um produto, você deve conhecer, o Integra Soja. O Integra Soja é um saco de soja, de semente de soja, que já vem com o seguro atrelado e você simplesmente planta aquela soja e informa para o sistema, olha, plantei nessa região aqui, nessa propriedade. por satélite, a Singenta monitora aquilo. Se a soja está verde, o índice vegetativo está muito bem, vai em frente. Não choveu, a soja começou a ficar marrom, não vai dar, imediatamente o produtor recebe um cheque, ele não tem que ligar para a seguradora, ele não tem que fazer absolutamente nada, ele recebe um cheque para quê? Para comprar semente e replantar e não perder um ano. Então, esses produtos digitais, todos eles existem quando você fecha um loop com dados circulando, no caso do Integra Soja, pelo satélite, no caso desses seguros paramétricos, é um produto extremamente necessário para que a gente mantenha o produtor brasileiro solvente. O problema básico, até ano passado, o Maurício Haddad falou isso, da DSM, me marcou muito a frase, falou no HSM Fórum, falou o seguinte, a agricultura é eterna, a demanda pelo nosso produto é crescente, mas o agricultor quebra. Eu falei, que indústria do mundo com demanda crescente o agente principal quebra? Ele quebra por quê? Porque como sociedade a gente não se organizou para manter esse produtor de soja solvente. Eu quero ele produzindo no ano que vem, só porque não choveu, vamos quebrar esse cara e crucificar? Todo ano vocês são crucificados lá. Acho que tem que ter sistemas, esses sistemas passam por uma solução digital que inclui blockchain e tudo mais que a gente está falando aqui. Perfeito. Gente, alguma pergunta? Alguma participação? Por favor, fique à vontade aí, quem tiver. Bom, você tocou no ponto importante, Fernando, que é essa junção, essa aproximação da fintech com o agtech, o agfintech, como vai ter no painel lá com o agrotools. Eu acho que isso é uma outra coisa interessante aqui que a gente está vendo no momento. Ou seja, a agricultura digital, a digitalização da agricultura se dá no momento em que as tecnologias estão num momento, num estágio de desenvolvimento já no Brasil que permitem que isso aconteça. Por exemplo, a gente tem o setor de fintech no Brasil bombando, indo a passos largos, a gente vê aí Nubank e outros tantos, superforte. Eu acho que agora a gente vai começar a ver cada vez mais essa junção de mercados vindo para o agro, não é isso? Atuando no agro, além da tecnologia, agora tem finanças, tem tudo mais? Sim, a parte de microcrédito, de concessão de créditos para produtores baseado na identidade digital. Então, hoje em dia, a reputação do que você produz ou do que você faz não é um ativo seu que você pode comercializar. Então, a questão da experiência, a experiência não é só um diploma na universidade, a experiência é tudo aquilo que você sabe aplicar na vida prática. Então, tem produtores que produzem grandes produtos, diferenciais mundiais em qualidade de produção de grãos e que eles não são reconhecidos ou que eles têm dificuldade ou que eles têm um histórico fantástico de produção por causa de eles não serem cobertos por um seguro ou por eles terem qualquer problema, eles têm dificuldade de obter financiamento. Então, a partir do momento que você tem uma identidade digital sua no blockchain, isso é um ativo do próprio produtor e tem várias fintechs que estão começando a explorar isso para concessão de microcrédito diferenciado, para captação de recursos no exterior para financiamento de projetos no Brasil. Então, tem uma série de fintechs, que a gente chama de agritechs, que estão basicamente utilizando essa informação e repensando modelos para agro que nem elas repensaram modelos financeiros. Então, a gente acha que daqui a algum tempo a gente vai começar a ouvir falar mais do trabalho que elas estão fazendo em polos como Exalc, em polos aqui como São Paulo, toda a diferença da aplicação de tecnologia para trazer para o produtor do campo final a questão de ele poder aproveitar aquele conhecimento e transformar aquele produto que ele tenha em uma reputação digital para ele. Outro ângulo completamente diferente. O início aqui do fórum, na abertura, se falou muito da perda. Chega a se perder 28% em média de tudo que se produz pela raça humana se perde. Isso se perde, aí o painel, no final, endereçou muito bem a logística, acho que a gente não precisa falar disso. Mas isso se perde por um estudo da McKinsey que mostra que a primeira causa de perda é um descasamento entre o suprimento e a demanda. Então, em um ano, faltou tomate. Então, o agricultor, todo mundo planta tomate. Como ele planta tomate? Ele pega a ficha técnica da semente, escolhe a data, todos escolhem a mesma, colhem na mesma data e vão para o SEASA naquele ano seguinte na mesma data. O que acontece? O preço vai para baixo, metade deles quebram, no ano que vem, plantar tomate é ruim, aí poucos plantam, ficam ricos, fica aquela onda. Falta um aplicativo, um aplicativo simples em que você tinha um mínimo nível de confiança entre os produtores em que eles declarem o que eles vão fazer. Bom, eu estou com a intenção de plantar tomate esse ano. O sujeito, o sistema olha, estima a produção e fala, beleza, pode ir em frente. O outro produtor vai, 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 quando chega a um certo ponto, eu quero plantar tomate. Não, tem tomate demais, mas vai faltar berinjela. Então, na sua terra aqui você pode plantar isso. isso seria equivalente ao Waze do agricultor. Hoje eu quero ir pela Berrine, o Waze fala, cara, faz uma viradinha aqui, pega a Marginal, vai pela Marginal, tem muita gente na Berrine. É simples assim. O que falta nesse caso? Simplesmente um sistema que permita que esse agricultor declare o que ele vai fazer com uma certa confiança e que ele seja protegido pelo sistema. Então, assim como eu vou pegar o Waze para ir para a Marginal e o meu destino pode ser a casa da minha amante, e isso é uma informação altamente sigilosa, isso se protege, mas a única coisa que o Waze fica sabendo é a minha velocidade na via para poder compartilhar com os outros. Então, um sistema brasileiro de uma CNA, por exemplo, todos os agricultores confiam, são sócios e participam e você consegue fazer com que essa informação circule, reduziria muito a perda, melhoraria muito a eficiência do produtor e é um sistema simples. Eu chamo de Waze Agro, isso aí, a gente tem que pensar num nome melhor, mas isso é uma coisa que seria de alto valor e a circulação de dados em uma base com confiança que o blockchain provê. Está acabando de nascer uma startup aqui, é isso? Waze Agro. Waze Agro. Agora, outra coisa, de quem é essa informação? Você tocou num ponto importante, Fernando, a segurança da informação. Será que o produtor não fica ressabiado de botar determinadas informações dele em uma determinada plataforma? Enfim, como é que essa questão do blockchain, essas informações são compartilhadas? Como é que se trabalha a confiança? Por que o produtor vai colocar determinada informação dele estratégica lá em uma plataforma? Existem duas abordagens. Existe a abordagem permissionada, na qual você está restrito a uma cadeia específica e a abordagem pública. Então, no momento em que você tem a questão da transparência, quando você tem uma transparência total, você está criando um diferencial para a sua marca, não é, Rodrigo? Então, acho que o Rodrigo pode citar para a gente alguns casos de como a questão da transparência pode agregar um pouco de valor para o produtor final. Tem vários cases no mundo inteiro de que, quando você decide, de fato, isso é 100% transparente. Vou até citar o Marcelo Marzola da Rizoma, da Fazenda da Toca, que mencionou ontem que tudo que eles estão desenvolvendo de tecnologia agrícola e de manejo agrícola sustentável e orgânico, eles vão compartilhar open source, ou seja, vai ser disponível para qualquer produtor agrícola. Mas a resposta simples para a sua pergunta é o dado do produtor pertence ao produtor. Esse é um grande desafio, já foi discussão, na minha visão, não é mais, nem nos Estados Unidos, nem em nenhum lugar. O que você faz dentro da sua casa é de sua responsabilidade e de sua propriedade. A mesma coisa no caso do produtor. Agora, se você vai compartilhar como a Farmers Business Network conseguiu convencer milhares de produtores a fazer nos Estados Unidos, eu uso essas variedades de semente nessa região, como eu uso esse tipo de fertilizante e esse defensivo e tem dado esse resultado para o benefício de uma região, de uma comunidade, de um país, isso tem um impacto absurdo, coisa que a gente ainda não tem no Brasil. A FBN, essa startup, que hoje é uma das três maiores Estados Unidos, uma das principais, ela conseguiu demonstrar que a transparência, que não é granular, ela é micro-regional, mas ela não é individualizada, ela tem um valor absurdo. O ponto principal é esse, não é individualizada, essa é a questão. Que não seja individualizada, porque, para fazer um outro paralelo, Serasa, o cara fala que em São Paulo tem tanto de inadimplência, mas ele não fala se o Clayton está devendo, se o Fernando... Porque essa informação, inclusive, não interessa. O que interessa é o nível de inadimplência em uma determinada região, que afeta diretamente o custo do dinheiro. Então, a resposta é a informação pertence ao produtor, como qualquer informação é privada, no nosso caso, mas o compartilhamento e a transparência, obviamente, melhora a participação de todos na comunidade do agro. E benchmarking, essa ideia do FBN é benchmarking. Então, a gente já falou de vários benefícios da circulação de dados. Até hoje, os dados circularam e a consequência do produtor era a penalidade. Esse sujeito não está em compliance com alguma coisa e leva um tapa na mão. Mas, olha só, descomoditização, supply in demand mismatch, essa questão do benchmark, será que o que estou fazendo aqui na minha fazenda é o melhor possível? Como é que eu comparo com o outro? O FBN nasceu baseado nessa premissa. Tem dezenas de casos em que o valor da circulação do dado é muito maior do que você está no obscuro. a propriedade dos dados é inquestionável é do produtor. O que eu fiz aqui? Que variedade eu plantei? Aquilo é tudo do produtor. Se ele quiser compartilhar bem, se ele quiser compartilhar com alguém, muito bem. E existe agora uma tecnologia que já está implementada na Amazon, uma tecnologia da Intel que se chama Trusted Enclave. O Trusted Enclave é o seguinte, imagina que você tem um banco, um banco Itaú, você tem um cofre lá dentro do Banco Itaú. Você pode comprar uma gavetinha no cofre, certo? Então, o Trusted Enclave na Amazon é uma gavetinha que você pode colocar os seus dados lá. Então, imagina que o produtor colocou os dados e ele tem a chave. Até aí, não tem nada de excepcional. O que é diferente no caso do Trusted Enclave é que, quando você concede acesso a alguém àqueles dados, eu não permito que a pessoa copie os dados. Então, como é que funciona isso, Fernando? O algoritmo, imagina que tem um técnico da Monsanto e ele quer agora olhar os dados de produção do ano passado para poder especificar a semente desse ano. Tem acesso aos dados. O algoritmo da Monsanto entra na caixinha, processa e sai. K45, variante de semente K45 é a boa para você. Por quê? Não sei. O cara da Monsanto, o técnico da Monsanto, ele não tem o direito de copiar aqueles dados de correio. Isso é uma tecnologia interessante, em que você começa a pensar como que eu posso manter essa privacidade de dados e compartilhar ao mesmo tempo. Já tem ferramentas. É só um exemplo. Deve ter outro, não é, pessoal? Então, Fernando, isso é igual ao que a gente tem no blockchain que a gente chama verifiable plans. Então, verifiable plans é o seguinte, você tem um dado guardado, você não precisa abrir aquele guardado, por exemplo. Você tem uma habilitação digital. Você consegue dizer, sem mostrar o seu nome, sua data de nascimento, todas aquelas informações, se você é uma pessoa habilitada ou não. Ele só libera da identidade digital a informação que eu resolvo compartilhar. É muito parecido com um aplicativo de celular. Pouca gente presta atenção, mas quando você instala um aplicativo de celular, ele permite, olha, eu quero permissão para usar a sua câmera, o seu microfone, eu quero permissão para acessar a sua agenda. Você decide o que você quer compartilhar. Então, a mesma coisa pode acontecer com uma identidade digital no blockchain. Você não precisa abrir o seu dado. O verifiable plan, ele pode dizer, olha, aquele produtor específico, ele produz um alimento orgânico ou é um alimento convencional. Ele não precisa abrir mão da semente que ele utilizou ou de uma técnica específica. Então, a identidade digital que existe no blockchain permite esse tipo de coisa similar ao que você estava descrevendo. Agora, uma outra coisa. Alguma pergunta? Já tem alguém aí disponível? Se tiver, é só dar um toque aqui que a gente já abre a conversa. Outra coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, pensando no pequeno produtor. Um pouco aquela pergunta que eu fiz antes, mas acho que tem uma questão assim. O pequeno produtor que quer utilizar uma blockchain, enfim, as cooperativas aí podem ser um caminho para viabilizar. acho que seria importante dar esse recado para os pequenos, porque, ao mesmo tempo, o blockchain soa como algo muito abstrato ou então muito caro, muito difícil, mas, ao mesmo tempo, a gente tem a agricultura familiar super forte no Brasil. As cooperativas podem ser o caminho para isso? As cooperativas são um caminho historicamente nas últimas três, quatro décadas do Brasil para incentivar a adoção de várias melhorias, não só a evolução das sementes, novos fertilizantes, testes de várias melhorias e evoluções do agronegócio brasileiro passaram pelas cooperativas. Mas, aqui, tem um mito, e é um mito, porque, eu posso dizer, mais de duas décadas e sendo de Mato Grosso, é o mito de que a gente da cidade acha que o produtor é resistente à inovação. Isso é uma mentira absurda. Isso é verdade em alguns lugares do mundo, mas, no Brasil, isso é exatamente o oposto. Os primeiros a adotarem tecnologia no Brasil são os produtores rurais. Vou te dar um exemplo. Quando começou a agricultura de precisão em 2003, 2004, as máquinas custavam 4, 5, 6 milhões de reais, que é muito dinheiro em qualquer setor da economia. Em menos de 3 meses, tinha mais de 50 máquinas vendidas em Rondonópolis, que é uma cidade. Então, eles não têm resistência à inovação. O que eles têm é a dificuldade, muitas vezes, de entender o que essas soluções maravilhosas que a gente faz em alguns lugares sensacionais, empresas de tecnologias famosas, eles não têm a menor ideia do que vai resolver na vida deles. Então, tem um gap entre que dor eu estou resolvendo, que você chega na realidade e fala com o produtor e fala não, ótimo, isso aqui vai me ajudar a pulverizar melhor. Mas como é que funciona? O cara tem que fazer um PHD na NASA. Não vai funcionar. Ou vai custar 6 milhões de reais e ele não vai ter tempo hábil de aprender. A observação era justamente em relação a custo. O custo, honestamente, nas tecnologias hoje disponíveis, ele não é proibitivo. O caso do blockchain, a gente até testou semana passada, a gente estava discutindo sobre isso com o Percival e com o André da IBM. Se você colocar um mínimo de volume, não é nada importante no caso de soja, milho, café, das principais commodities, o blockchain é absolutamente viável. Ele não interfere em nada do ponto de vista de custo para conceder essa transparência, essa credibilidade para o processo. Eu só queria endossar. A Intel fez uma pesquisa sobre permeabilidade de inovação ao Brasil, número um, em geral. E o agricultor brasileiro, nos últimos quatro anos, eu tenho dedicado 100% do meu tempo ao digital agribusiness, é impressionante. Ideias revolucionárias, assim, eu cheguei e falei, cara, isso dois anos atrás, será que a gente poderia colocar um, fazer um espalhador de esterco digital, taxa variável, autonômico e tal, uma ideia de louco? Conversei com um produtor que eu não vou falar o nome dele, porque ele já fez. O cara pegou o iPhone, mostrou um vídeo de um caminhão enorme espalhando esterco a taxa variável sem nenhum motorista. Ele falou, faz dois anos que eu já tenho isso funcionando lá na minha fazenda. Eu falei, cara, aqui a gente na cidade está pensando que o Uber virá para ser veículo autônomo e esse sujeito já tem há dois anos no interior de São Paulo numa fazenda um espalhador de esterco a taxa variável com georreferenciamento, tudo funciona. Eu falei, mas não tem nenhum piloto ali dentro. Ele falou, nos primeiros seis meses eu tinha um cara lá, mas eu só pegava esse cara dormindo e eu tirei ele de lá. Depois de seis meses de teste dentro da fazenda, ele gerou confiabilidade suficiente. Então, o investimento pesado, o equipamento de georreferenciamento da Trimble, o sujeito da Trimble me disse que não tem lugar nenhum do mundo que tenha isso feito. Foi feito aqui. Eu acho que a gente tem um momento muito interessante, isso também abre oportunidades para startups e novos negócios. Agora, isso também exige algum investimento, enfim, é algo que as startups já estão... A gente tem o caso do Renato, podia até dar um depoimento se ele quiser ali, enfim, exige desenvolvimento, exige tecnologia e, ao mesmo tempo, pode ser uma fronteira para as startups aqui no Brasil, talvez numa aliança ou numa proximidade com grandes empresas. para... O ecossistema de startups de agro no Brasil já está entre os dois maiores do mundo, só fica atrás dos Estados Unidos, muito por uma questão de acesso a financiamento. É isso aí, é mais uma questão de volume financeiro, porque em desenvolvimento tecnológico acho que já está... Não, sem dúvida, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico no campo, isso não é uma barreira, a gente já é líder há muito tempo. Por outro lado, o acesso a capital e, obviamente, a interação entre a academia e sociedade nos Estados Unidos isso funciona mais fácil e é uma coisa mais direta. Então, a combinação de acesso a capital para inovar, para criar novas tecnologias e soluções e a proximidade da academia onde muitas das ideias nascem, isso ainda deixa os Estados Unidos à nossa frente, mas, honestamente, eu, pessoalmente, acredito que o primeiro unicórnio agro do mundo nos próximos três, quatro anos vai ser brasileiro. Eu acho que a gente vai ter um unicórnio muito em breve que vai ser do agro. Sobre dificuldades financeiras, eu acho que o blockchain traz também uma mudança no modelo. Antigamente, eu tinha que criar, eu precisava de um pré-financiamento, desenvolver um produto para depois conseguir ir para um IPO e conseguir um financiamento de algum capital de risco. A questão das agros, das startups que estão utilizando o blockchain para a tokenização, tem algumas, aqui, inclusive, aqui no Brasil, que já estão fazendo ICOs e estão obtendo financiamento lá fora, financiamento mundial. Então, a tecnologia não é um empecilho e a gente está chegando no ponto que o capital também não vai ser mais, ou seja, porque a gente já tem, com o blockchain, mercados mundiais que podem financiar uma ideia inovadora que aconteça e exemplos de empresas brasileiras que já estão utilizando esse modelo de financiamento de ICO globais. Além do Renato, está ali o Eduardo da SBR, que é uma empresa que desenvolveu toda uma tecnologia de certificação para grãos. Eduardo começou com grãos e agora ele montou todo um esquema baseado no blockchain que ele está concatenando quantas startups, são cinco ou seis que você colocou, são oito, oito startups no blockchain, começando, obviamente, com o trabalho que ele fez em grãos. Então, isso não tem lugar nenhum do mundo. O FBN é uma empresa fantástica, eles começaram com essa ideia do benchmarking, aí expandiram, já que estou fazendo o benchmarking e essa semente X é a boa, vamos ajudar esse agricultor a comprar a semente X, criaram um procurement business. Agora, esse produtor todo gerou esse produto milho, vamos ajudar ele a vender. O que virou o FBN? Virou uma cooperativa digital. Eles ajudam o cara no insumo, no benchmarking, nas melhores práticas e na produção. E eu tive com o pessoal de várias cooperativas ao longo dos últimos três anos, até em pescaria, tem uma pescaria engraçadíssima, estamos lá pescando lá no meio do Mato Grosso, muito engraçado isso. Não estava dando peixe nenhum, a gente jogava a linha na água e puxava. Começa aquele assunto, e o Uber, o que aconteceu com o Uber? Olha o Uber e o táxi, os taxistas estão todos fodidos. Aquela conversa aí. E aí eu virei e falei o seguinte, e a cooperativa de táxi, o que aconteceu? O pessoal era da cooperativa, eles abriram cada olho desse tamanho, parecia o olho da Mônica, sabe? Do desenho animado. Mas, à noite, eles não dormiram. No dia seguinte, falaram, cara, nós temos que ter uma estratégia de transformação digital para a cooperativa. Porque a cooperativa é muito geolocalizada, muito regional, aquela atividade regional. Lógico que eles têm ativos, mas essa questão do procurement, do insumo, isso pode ser feito digitalmente. Se eles não tiverem um big data analytics, entender bem aquele cara, eles vão perder esse sujeito, assim como o Uber levou uma série de clientes dos taxistas. Mas todas as cooperativas brasileiras com quem eu converso hoje, isso já tem três anos que a gente tem essa conversa, todos eles têm um plano de transformação. Estão bem atentos para isso. Bom, gente, acho que a gente está chegando ao final aqui do painel. Queria agradecer imensamente ao Fernando Martins, que está aqui, ao Rodrigo Iafelite, do Santos, ao nosso amigo Percival Lucena aqui, todos vocês. Eu acho que a gente conseguiu dar um panorama de uma tendência novíssima. A gente está no comecinho dessa questão toda. Tem muita história para rolar ainda e o que é mais interessante, que a gente sente muito claramente em todos os debates aqui, como você falou, Fernando, tanto lá no principal como aqui, é que toda a cadeia do agronegócio está altamente conectada com a ponta de lança da tecnologia. A gente sente todos os elos discutindo e já começando a adotar. Acho que a gente está num momento interessante. E é isso. Bom, muito obrigado a todos. E a gente convida que no final, vai ter aqui hoje, no final da tarde, vai ter o momento para o qual tudo isso daqui foi pensado, que é o happy hour aqui da Plant Project. Não é isso? Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado. 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 Obrigado.